Fala galera, tudo bem com vocês meus amigos? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como tá escolhendo um clube para começar o home estrelato, beleza? Sabemos que quando a gente começa o home estrelato é meio que aleatório aí as escolhas dos times, né? Então vamos nessa, vamos vir aqui em extra, aqui em extra vamos em edição, aqui em edição vamos em times, aqui a gente vai escolher a liga, tá? Eu vou escolher a liga brasileira, brasileirão, o time que eu quero começar jogando, o meu home estrelato é na América Mineira, beleza? Eu vou apertar aqui ó, vou vir aqui em plano de jogo e tá aí a América Mineira, beleza? Eu vou jogar de centroavante, aí vocês vejam aí a posição que vocês querem começar o seu home estrelato, o time que eu quero começar é a América Mineira e de centroavante, anotem aí que a América Mineira tem centroavante aí, beleza? Deixa eu voltar aqui, agora nos outros times galera, vocês vão fazer o seguinte, eu vou vir aqui no galo, plano de jogo, nos outros times eu já fiz, tá bom? Esse aqui é o galo só para deixar de modelo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, meus amigos, vai tirar todos os jogadores de atacante, tá bom? Tira eles da posição de atacante, como eu vou fazer agora. Tá ali o Hulk, né? De atacante não, centroavante, avante, perdão aí. Então tá aqui o Hulk como centroavante, eu vou colocar ele para posição SA. Pronto, ele ficou ali como SA, se tiver outros também, vocês vão reduzindo aqui ó, que ele vai mudar a posição, beleza? Então deixa aí comerciar na titularidade. Agora a gente vem aqui nos reservas ó, vai ter que tirar os atacantes aqui também. Então clica aí, coloca esse aqui, esse atacante com ponta direita, ou de ponta direita também era atacante. Então vamos colocar ele aqui como ponta esquerda. Pronto, esse outro aqui eu vou colocar, eu vou colocar ele aqui com um meia. Deixa eu ver se tem mais atacante aqui, aliás, centroavante, né? Tem outro aqui ó, tem outro centroavante aqui. Vou colocar ele como um volante, tá? Isso aqui é só uma base para vocês entenderem. Pronto, tirei todos os atacantes aqui ó, e também não tem atacante na titularidade, tá bom? Vocês vão fazer isso em todos os outros clubes, exceto o que vocês querem começar o seu rumo estrelado. Só um ressalve, tá? Tem que ser a posição que vocês querem começar jogando, beleza? Quer começar jogando de meia? Tira todos os meias dos outros clubes e assim por diante, tá bom? Então o que eu acabei de fazer aqui, eu já fiz nos demais, exceto no clube que eu quero começar jogando. Então retirei aqui todos os centroavantes, deixa eu voltar aqui, vou mostrar pra vocês aqui outro clube ó, Bahia, Itaia sem centroavante, tá vendo? Não tem centroavante. Aqui vocês vão ver que tem centroavante porque é a posição real deles, tá bom? Mas na hora do jogo não vai ter centroavante. O único que tem centroavante é o América Mineiro, que é o clube que eu quero começar o meu rumo estrelado, tá? Aí é o único que tem centroavante. Agora vamos começar aqui um estrelado, né? Vamos voltar aqui ó, vamos dar o sim, vai salvar, pronto salvou, vamos vir aqui em vida futebolística, vamos dar um rumo ao estrelado, novo, vou vir aqui e apertar ok aqui rapidão, aqui temos duas opções, escolher um jogador existente e criar o próprio, né? Então vou criar um aqui, aqui vamos escolher o país de origem, o país de origem é o Brasil, ok, vamos dar um nome aqui rapidão, nota que tá tudo certo, vamos voltar aqui com o botão B, dá ok. Aqui a gente vai selecionar um estilo de jogo, né? Vou dar ok aqui ó, temos aqui algumas opções de centroavante ó, pivô, nome de área, puxar marcação, então vou escolher aqui centroavante artilheiro, beleza? Vou dar ok. Aqui vou dar ok novamente. Aqui vamos escolher a liga, né? O Brasileirão, no meu caso. Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver se vamos começar no América Mineira. E tá aí galera, começamos no América Mineira, beleza? Tá aí ó, América Mineira. E pronto, estamos aí agora no time que queremos começar. Nosso nome estrelado. Mas é isso aí, esse é o processo aí a ser feito. Ah, CH+, vai complicar os outros clubes? Não. Isso aí depois modifica, porque vocês vão cair no clube que vocês querem. Porque é o único clube que a gente deixou que joga com centroavante. Os demais a gente tirou tudo. Mas é isso aí, espero ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito para o canal, se inscreve no canal. Seja inscrito, compartilha com os amigos. Tamo junto, até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho